Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos falar sobre o que você deixou de fazer durante esse período que o seu coração está batendo, exatamente durante o seu período de vida. Nós sabemos que esse ano está sendo um ano muito difícil, ano passado foi um ano difícil e esse ano está sendo um ano difícil, já começou sendo difícil, mas primeiro eu preciso esclarecer alguns pontos aqui referente à minha ausência, porque eu fiquei aí mais de três meses sem gravar vídeo para vocês, mais de três meses sem vir aqui no canal e eu preciso explicar o que houve, o que aconteceu. Bom gente, eu divido o meu tempo em dois trabalhos, em dois trabalhos específicos e assim, que tomam muito o meu tempo, inclusive esse novo trabalho é um trabalho que assim, toma muito o meu tempo de um período para cá começou a tomar muito o meu tempo, então assim, de uns três meses. Então eu precisei me organizar para poder voltar a vir gravar os vídeos para vocês e houve algumas mudanças, houve algumas mudanças pessoais, profissionais, então eu precisei de tempo e eu não conseguia vir gravar para vocês, vir gravar um conteúdo legal, as reflexões que a gente sempre vem aqui fazer e gravar para vocês. Então assim, estou de volta, vou gravar vídeo para vocês, agora com o espaço mais reduzido, provavelmente vai ser de um a dois vídeos no mês, então vai ser dois vídeos no máximo por mês e que eu vou estar gravando para vocês e vou trazer todos os assuntos que vocês já estão acostumados aqui a assistir aqui no canal, tá bom? Bom gente, como eu falei no início do vídeo, o assunto que nós vamos falar hoje é o que você deixou de fazer durante a sua existência, o que você está deixando de fazer durante a sua existência? Gente, é muito importante a gente colocar na nossa cabeça que a vida está passando numa velocidade assim gigantesca e que nós precisamos colocar na nossa cabeça que a todo momento e a toda hora as coisas estão acontecendo e numa velocidade muito grande. E você já se perguntou quais são as coisas que você deu prioridade, quais são as coisas que você está mais engajado, se você está mais engajado com a sua família, se você está mais engajado com o seu celular ou com as redes sociais, ou se você está mais engajado com a sua vida profissional, você já se posicionou dentro da sua vida, você já se identificou dentro da sua vida, essa é a nossa reflexão de hoje. Porque às vezes nós precisamos nos sintonizar de onde nós estamos e essa reflexão é muito importante. Eu gravei um stories essa semana no meu Instagram e onde eu discuti um pouquinho a respeito disso e fazia uma pergunta na reflexão dos stories. Onde você está? Qual é a sua prioridade? E onde você quer chegar? Essas três perguntas que nós precisamos necessariamente fazer dentro das nossas vidas nos dias de hoje, nesse mundo que está tão globalizado, que está tão tecnológico e a velocidade do tempo vai passando assim muito rápido. Então assim, uma pessoa me fez essa pergunta, por isso que eu resolvi também gravar o vídeo a respeito. Essa pessoa fez essa pergunta para mim e essa pergunta ela me fez ficar assim durante um período me refletindo a respeito e tentando entender a respeito sobre o que realmente eu estava fazendo, o que realmente eu estava engajado a fazer durante o meu processo de vida e dentro das minhas condições, dentro das minhas condições pessoais e profissionais e fez eu identificar realmente quais são as minhas prioridades. Eu já tinha a minha prioridade já muito bem definida, mas ficou muito mais claro. Então assim, eu notei que olha o quão importante é essa pergunta, saber em que posição da sua vida você está, qual é a sua prioridade, onde você está e para onde você pretende se projetar. Então isso é extremamente importante a gente colocar na nossa cabeça e ficar ciente dentro dessas situações que acontecem na nossa vida diariamente em relação à família, em relação à nossa vida social, à nossa vida profissional, a todos os processos que envolvem, processos sociais, políticos, econômicos. e verificar onde nossos olhos estão voltados. Porque assim, a velocidade é tão grande da nossa passagem aqui que às vezes a gente se sintoniza muito tarde e a gente deixa de viver algumas situações e algumas coisas um pouco mais tarde. Então assim, é o alerta do play mesmo, entendeu? Do start, de você olhar e ter esse olhar dinâmico dentro da sua vida e tentar identificar onde você está dentro do seu processo de vida. O que você está oferecendo para a sua vida, onde você quer estar futuramente, onde você está se projetando, né? E quais são suas prioridades nos dias de hoje. Quanto tempo você passa na internet? Quanto tempo você passa com a sua família? Quanto tempo você passa com os seus amigos? Tem vários assuntos desses aqui, vários vídeos aqui no canal em relação a esses assuntos, em relação à amizade, amor, família. E depois vocês podem também visualizar aqui no canal. E então vocês precisam identificar isso. E hoje eu trago essa reflexão para vocês. O vídeo de hoje nada mais é do que uma breve reflexão sobre realmente identificar em que posição, onde nós estamos nos projetando, quais são nossas prioridades e onde nós estamos. Isso é muito importante, saber onde você está. Muitos jovens, muitos adolescentes, eles dizem que a vida está passando em uma velocidade muito rápida. E realmente faz todo sentido. A vida está passando assim muito rápida. E dentro dessa rapidez, se nós não sintomizarmos, se a gente não tiver sintonia com tudo isso que está acontecendo, com essa velocidade, a gente vai chegar num momento da nossa história que a gente vai procurar aquele rascunho, né? A gente vai procurar identificar tudo que a gente escreveu e a gente não vai enxergar. Por quê? Porque a gente deu prioridade ou num montante maior para algumas coisas, ou num outro montante maior para outras coisas. Então a gente precisa do equilíbrio. Tudo na nossa vida nós precisamos de equilíbrio. E essa pergunta de onde você está é exatamente para isso. Para você começar a dar equilíbrio para a sua vida. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e dar um super like para ajudar o canal a crescer. Um super beijo. Tchau!